Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Com a gente aqui estamos bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar como fazer um rastelo usando essa grade velha de ventilador aqui. Eu vou fazê-la de uma forma bem simples, bem fácil, usando o mínimo de ferramenta possível e sem custo absolutamente nenhum, praticamente. No meu caso aqui eu gastei apenas R$3,00, mas depois eu explico porque eu gastei os R$3,00. É bem fácil de fazer essa grade aqui, pessoal, é daquele ventilador de parede, tá? E o ventilador de ferro. É uma grade, tanto faz a parte da frente como a parte de trás, todos os dois dá pra fazer. Eu vou aqui cortar metade dele, eu não preciso dele todo, né? Mas esse aro aqui, ó, eu não vou cortar, vou deixar esse aro inteiro aqui, vou explicar depois o porquê que eu vou deixar ele inteiro. Vou tirar só as partes de fora aqui, né? As grades de fora e deixando essa grade. Cortar aqui, corta aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou cortar aqui com a máquina, mas dá pra cortar com a serra tranquilamente, porque até com alicate dá pra cortar, porque é um material bem molinho. E com alicate dá pra cortar. Vou usar a máquina porque é o que eu tenho aqui, mas é um material bem fácil de cortar, com alicate corta tranquilamente, ok? Vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, pessoal, aqui já cortei, ó. Tirei essa parte, como falei, e deixei essa outra parte aqui, ó. Aqui, se quiser deixar esse lado mais bonito, mais representável, é só inverter os arames pra baixo, né? Mas aqui eu quis deixar assim mesmo, não quis mexer, não. E aqui, ó, eu peguei um cano, aquele dá mais ou menos 20 centímetros, um cano de PVC de 32 milímetros. Pode ser também de 25 milímetros, eu preferi esse aqui porque foi o que eu tinha e eu achei que fica mais reforçado também. Aí eu fiz o que? Eu amassei ele no fogo, esquentei ele no fogo, amassei ele pra ele ficar assim bem achatadinho aqui, ó. E depois eu cortei as laterais. Quando a gente achata ele, ele fica, as laterais a gente corta. Pode ser com a serra, aqui no caso eu cortei com a lixadeira. Mas pode ser com a serra também. E aqui é esses furos que eu falei, ó. Vou aproveitar esses furos aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Já tá dando pra ver a forma do que é, né? Tá dando pra ver o formato. Então tem gente que tira esses aro aqui, mas aí teria que usar solda, essas coisas. Como eu não quero usar solda, eu não quero usar nada. E eu utilizei isso aqui. Agora eu vou furar o cano aqui, que é pra passar o parafuso. Que foi justamente o que eu disse que custou 3 reais, porque eu não tinha os parafusos. Pra marcar é só a gente colocar aqui nessa posição aqui, ó. Desse jeito aqui. Já tá até... Já até... Fiz uma pré-marcagem aqui, ó. E vou utilizar aqui só pra mim. Saber onde é a direção. Dá pra furar com furadeira. Ou com ferro quente. No caso aqui, eu vou usar um ferro quente pra furar. Vou furar aqui e cá. Depois eu já mostro aqui já furado o resultado. Aqui, pessoal, já furei, ó. Como eu falei, ó. Furei com... Esquentei o ferro ali no fogo e furei. Dá pra fazer com a furadeira. Mas, como eu disse, eu quero fazer com... Coisa simples que todo mundo pode fazer. Antes que muita gente que eu sei que vá no comentário. Ah, mas esse aqui é barato. Não vale a pena fazer. Gente, isso aqui é uma coisa que é pro lixo. Que não tem serventia mais pra nada. E a gente tá dando utilidade. É reciclagem, pessoal. É isso que eu sempre falo. Não é a questão do preço. É a questão de você dar utilidade àquilo que já não serve pra nada, né. E eu vejo por esse lado. Eu sei que não é uma ferramenta cara. Mas se você puder fazer e não custar praticamente nada ou nada, né. Aqui pra mim, como eu disse, só foi mesmo os três reais que eu gastei. Que foi o parafuso que eu não tinha. Mas quem tem parafuso em casa, geralmente tem muita gente que tem. E não vai gastar nada. Então aqui eu comprei um parafuso até um pouquinho grande. Mas depois eu corto ele aqui, pessoal. É só passar aqui, ó. Eu comprei esse parafuso com uma ruelinha aqui. Tem outra ruelinha aqui. Esse aqui ficou um pouco grande, mas eu corto ele. E é só passar o parafusar aqui. Fazer o mesmo com o outro. Não dá trabalho nenhum, não, pessoal. Muito simples, muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. E também isso aqui não é aquele rastelo de rastelo a mato, não. Viu, pessoal? Aqueles matos muito grandes que nem... Tem gente que vai pensar que é pra fazer esse tipo de serviço. Mas não é. Esse aqui é aquele rastelo de jardinagem. Deixa eu só passar aqui onde é que está o furo aqui. Eu não estou enxergando bem. Por isso que eu comprei, pessoal, nesse tamanho. Porque um aqui é mais fino do que o outro, entendeu? Então, se eu comprasse pequeno, esse aqui, por certo, não daria. Então, eu comprei os dois do mesmo tamanho e aí eu corro. Fica mais fácil. Eu usei esse cano aqui de PVC, mas pode ser um cano de ferro. Mas esse aqui é bem mais fácil também pra fazer com cano de PVC. Porque se for colar diretamente o cabo aqui, na hora de trocar o cabo quando quebra, não vai ser fácil de tirar, né? Vai dar mais trabalho. Aqui não. Aqui já fica fácil de trocar o cabo. Tá, pessoal? Se você está chegando agora e não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Espalhe aí pela rede social. Mande nos grupos da família. Divulgue o nosso vídeo aí. Compartilhe. Que vai nos ajudar bastante. Então, se está gostando também, já deixa aquele like. Que ajuda bastante a gente. Tá ok, pessoal? Então, aqui pronto. Aqui feito isso aqui, ó. Vou cortar o excesso aqui do parafuso. E aqui é só finalizar com o cabo. Já está pronto. O cabo já está aqui, ó. O cabo aqui eu tirei no mato aqui também. É só cortar agora o restante do parafuso ali. Deixei ele um pouquinho apertado. Como eu disse, esse cano aqui é o cano de 32 milímetros. Se for um cano de 25, dá um cabo de vassoura tranquilamente. Só vou cortar aqui o excesso aqui. Pra gente testar ali. Aí, pessoal. O resultado aqui, ó. Como é que ficou, ó. Vou desse jeito aqui, ó. É aqui pra arrastelar esse tipo de material, ó. Olha que beleza, pessoal. Rastafalha. Drama. Ó. Que perfeito. Gastei três reais. Pra fazer. Ó. Fácil de fazer. Sem custo. Rapidamente eu fiz isso aqui. Tá vendo só? Top. Top, 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 top. Ó. A gente vai dizer, ah, mas isso aí é barato na loja. Realmente. Mas o meu custou três reais. Eu acho que não existe isso aqui com três reais, não. Três reais porque eu não tinha o parafuso. Se eu tiver o parafuso, não vai achar de nada. Olha que beleza. Deixa eu entrar aqui pra esse tipo de serviço, viu, pessoal. Pra grama. Gramado que tiver. Cortou o gramado. Isso aqui é perfeito. Olha pra isso. Que top. Que beleza. Que beleza mesmo. Da hora. E aí, pessoal. Gostou? Gostou? Deixa o like. Comente. Compartilhe. É isso aí. Ó. Ferramenta barata. Simples. Fácil de fazer. Custo zero. Tá bom? Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Não deixe de comentar e compartilhar. E deixar aquele like que ajuda a gente. E se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, gente. E aí, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.